De Paulo e Paulino, Sérgio Guedes, vamos tomar um pingão? Vamos lá! Vambora! Ê, beleza! Oh, vida amargurada Tanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Oh, vida amargurada Tanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra hoje, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses cinco de fogo e saio do mundo Onde ela mora, juro por Deus que eu vou orar Oh, vida amargurada Tanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra hoje, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses cinco de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou orar O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperada Igualzinho de uma criança O rio de alguém que não chora Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando a mar de verdade O rio de piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora O rio de alguém que chora